Para começar o programa de hoje, uma notícia que mostra perfeitamente o que só o ser humano é capaz de fazer. Olha só, um homem foi assassinado com requintes de crueldade na Zona Norte. A frase feita, mas não tem outro jeito de, por palavras, mostrar o que aconteceu. Requintes de crueldade. Até queimado ele foi. O crime aconteceu no meio de um canavial, numa localidade conhecida como Água das Abóboras, na Zona Norte de Londrina. O corpo do homem apresentava vários ferimentos por queimaduras e estava vestido só com uma camisa. Foi por volta das 11 horas da noite que o caseiro dessa propriedade rural que fica na Zona Norte de Londrina ouviu pelo menos dois pedidos de socorro. Mas como estava muito escuro, ele não quis verificar. Durante a manhã, o proprietário deste sítio veio até o local e acabou se deparando com o corpo queimado no chão. Procura de uma ferramenta que está para aquele lado. Então eu avistei aquela aí, eu achei que seria uma criação morta lá. Aí eu fui me aproximando e vi que era uma pessoa. Aí cheguei lá e vi que era um moço, aparentemente de 30 anos abaixo. Dá para, ou mais um pouco que fosse, aí eu chamei o rapaz que mora no sítio. Ele veio, veio, aí ele estava acabando de conferir, disse que eu tinha visto na Correia da Noite uns gritos aqui para cima, assim, assim, mas nada mais posso falar que eu não... O perito do Instituto de Criminalística esteve no local para fazer o levantamento do que aconteceu. O corpo já estava em decomposição, né? Então vamos aguardar aí os exames que vão ser feitos no Instituto Médico Legal para poder apontar efetivamente os tipos de ferimentos que a vítima porventura apresente. Aparentemente existem queimaduras nessa vítima, mas o local não tem marca de queimada. Não, aparentemente é do sol e do processo de decomposição, né? Ela começa a escamar, isso é normal. Então, mas como nós falamos, com relação às lesões, vamos aguardar o e-mail. A vítima não tinha documentos. Uma tatuagem no ombro esquerdo de um laço e o nome Cleusa pode ajudar a polícia a identificar o corpo. É uma pessoa do sexo masculino, aparentando aí de 20 a 30 anos. Tem duas tatuagens no ombro ali. A princípio ele não tem identificação. O que nos restou tão somente é preservar o local para que a perícia viesse fazer ou coletar aí o que pudesse ser encontrado aqui no local para chegar à autoria aí desse crime. Olha, a suspeita que alguém teria ateado fogo, inclusive, nesse rapaz, mas a perícia não dá isso como certo. Até porque o próprio nome já diz perícia técnica, né? Ela é altamente técnica. Enquanto não for comprovado que ele de alguma forma foi queimado, não é dado como certo. Segundo o perito, pode ser também o efeito do sol e tal. Agora, se está em decomposição, aí, né? Agora resta determinar no Instituto Médico Legal há quanto tempo essa pessoa foi assassinada. Terrível essa história. Difícil a gente falar isso, mas se você tem alguém desaparecido da família, vá até o Instituto Médico Legal, porque está aí, né, um corpo. O rapaz tinha aquela tatuagem com o nome Cleusa, na altura ali do ombro.